Oi, meu nome é Julio. Oi, meu nome é Cleve. Oi, meu nome é Rosina. Oi, meu nome é Rosina. Eu sou de Paranaguá. Oi, meu nome é Vitória. Eu sou de Betovisão, de Fácil Engenharia Fica. Porque uma coisa é você morar, nascer, viver na favela. Outra coisa é você reivindicar e usar desse lugar de favelada pra estar fazendo política de outra maneira. Eu sou Lúcia Caspro, sou do Movimento de Mulheres Negras e LGBT da cidade de Campinas. Estive hoje aqui no espaço da Unicamp, falando com alunos do curso de Mediologia e falando em relação à questão do tombamento de Marielle Franco. Olá a todas e todos. Meu nome é Sônia Fardim. Eu sou historiadora, sou militante da área de comunicação e dos direitos humanos na cidade de Campinas. Vim aqui a convite hoje dos alunos de Mediologia pra discutir e debater a comunicação no Brasil hoje, nesse momento tão crítico que vivemos. É um processo que traz uma dor muito forte. Na perda, a gente tem uma militante combatente e que discutia as questões da diversidade sexual, do povo de religiões de matriz africana, da mulher negra e dos direitos humanos de uma forma tão combatente. Gostaria de deixar aqui um recado pra todos os alunos da universidade, todas as pessoas envolvidas aqui na vida da Unicamp, pra se somar a gente na discussão do que é comunicação e do conselho de comunicação, da importância dos conselhos de comunicação social, pra gente enfrentar esse momento em que a sociedade brasileira, os trabalhadores e trabalhadoras, os estudantes, eles têm que estar organizados pra gente enfrentar esse momento crítico, principalmente no campo da comunicação, que é hoje quem determina o que é verdade nesse país. O tomamento da Marielle transforma essa dor em luta e nós temos que lutar todos os dias pra que mais Marielles possam aí estar presente na luta contra o preconceito, contra o racismo, contra o genocídio da população negra. A gente vai entrar, a gente vai sair, a gente vai fazer política, a gente vai resistir, a gente vai dar a cara e é isso. Isso é uma das coisas que me orgulha.